B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar B.J. Pedro Mendes, tocando só o que você gosta de ouvir e dançar Baby, I'm so lonely I will never let you go I love you, so you are my lady I will never let you go I love you, so you are my star Dora, dora I wanna live with you Dora, dora Baby, this is real Dora, dora Dance with me and the sun We got one left to make love We got one left to have fun Mixagens DJ Pedro Mendes Incomparável We got one left to have fun Relax the sound and the mood Our love is like a big deal Baby, let's make love right now Yes, I wanna let you down Let you down on the floor So I can give you some more I wanna taste the sin I will never let you go I love you, so you are my lady I'll never let you go I love you, so you are my star Dora Dora, quiero soñar contigo Now you are my star Love you, so you are my star Participant in the floor I love you, so you are my star Now you are my star I love you, so you are my star I love you, so you are my star Tchau, tchau. Ei, aqui se você não dança, o grave te balança. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...